Inbound Marketing, traduzindo literalmente, é o marketing de atração. É uma estratégia que visa atrair potenciais clientes para o site do seu escritório de advocacia por meio da utilização de estratégias de marketing que combinam o marketing de conteúdo, ou seja, a produção de conteúdo, combinam a otimização desses conteúdos que você produziu para o algoritmo de busca do Google e a distribuição desses conteúdos em redes sociais. Então, assim, são esses três pilares que fazem o Inbound Marketing ser uma técnica matadora para você conseguir esses clientes. Então, o objetivo do Inbound Marketing, pessoal, é o quê? A gente atrair, converter e engajar potenciais clientes em clientes. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos analisar, por exemplo, esse próprio conteúdo aqui. A gente está produzindo esse conteúdo para vocês porque o nosso objetivo genuíno é de ajudá-los, de gerar valor para vocês, para que vocês consigam mais dinheiro para o negócio de vocês. E, assim, grande parte de vocês está consumindo conteúdo. Talvez alguns ainda nem conheciam a Freelaw, agora sabem, agora podem buscar mais. Alguns podem querer se aprofundar nos nossos conteúdos depois. Outros, talvez, só vão escutar esse conteúdo e vão parar de escutar ele no meio. E o objetivo do Inbound Marketing é justamente criar um funil, basicamente. Então, 100 pessoas, por exemplo, consomem este vídeo, esse podcast aqui que a gente está produzindo para vocês. E de 100 pessoas, 10 se cadastram na nossa newsletter, por exemplo, querendo se aprofundar mais no tema. E uma pode, eventualmente, comprar um curso da Freelaw ou se tornar uma cliente de uma forma recorrente aqui do nosso produto. Isso, da mesma forma, acontece na advocacia. Então, a gente produz um conteúdo, a gente atrai pessoas que ainda nem conheciam a nossa marca. Elas começam a conhecer por causa do conteúdo de valor que a gente produziu. Depois que elas têm acesso, elas podem decidir se cadastrar em algum local do seu escritório e você começa a criar uma relação com ela. Eu gosto muito de comparar. Na verdade, essa é uma analogia minha. Muito se fala no Inbound Marketing que é como se fosse um namoro com a pessoa. Você começa, a pessoa consome o conteúdo e ela começou a ganhar um pouco mais de confiança. Consome outro, consome outro. Até que chega o momento que ela está pronta, de fato, para se tornar cliente. Você não chega do dia para a noite no Inbound Marketing e fala assim, vem aqui e seja cliente do meu escritório. Não, você gera muito valor para as pessoas e aos poucos elas podem querer dar um próximo passo com vocês, né, Júlio? Exatamente. E o que é legal do Inbound Marketing é porque a gente tem dois tipos de marketing. O marketing em que a empresa vai atrás do cliente efetivamente, ativamente atrás dos clientes, busca esses clientes e o Inbound é justamente o contrário. O cliente, ele encontra a empresa, ele é atraído por um conteúdo da empresa e conhece a empresa por meio desse conteúdo. Então, ele é um marketing passivo, né, que o cliente vai até você e isso é muito interessante.